Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o novo Creta 2025 que recebeu recentemente uma reestilização e também com nova motorização e será lançado futuramente no Brasil. Então é isso aí pessoal, mas antes de começar eu quero só divulgar aqui duas promoções que nós estamos fazendo no nosso sorteio da Hilux. Nós estamos sorteando essa Hilux aí, Raridade, com toda a documentação 2024 já paga licenciada para o grande prêmio. Mas se você não quiser a Hilux, você tem a opção de levar para casa um Pix de 100 mil reais. E a promoção que eu vou divulgar para vocês é a seguinte pessoal, na primeira delas você leva com 50 reais 10 bilhetes para você participar. E com 100 reais você tem direito, você tem 30 chances para ganhar essa Hilux. Imagina você ganhar uma Hilux dessa com 100 reais. E para participar é bem fácil, é só você entrar ver a QR Code que aparece aí na tela do vídeo para você ou através do link que eu deixo na descrição e também no primeiro comentário. E o sorteio será feito pela Loteria Federal e ocorrerá assim pessoal, para o primeiro prêmio, um Pix de Consolação de 2 mil reais. Para o segundo prêmio, outro Pix de Consolação de 2 mil reais. E para o terceiro prêmio sorteado da Loteria Federal, o grande prêmio da Hilux ou um Pix de 100 mil reais. Então aproveite enquanto eu ainda estou sorteando essa Hilux aqui pessoal e participe. Bom, o projeto da nova geração do Crenta que foi lançado há quase dois anos. Ele tem duas deficiências, né? E é bem fácil da gente entender elas. A primeira delas está bem à sua vista, né? É o design externo do Cretar. O SUV foi bem construído, mas o seu design não agradou a todos. E a outra deficiência desse projeto é falta de uma boa motorização. Atualmente temos um 2.0 aspirado e os outros são motores 1.0. Que no meu ponto de vista eu acho fraco, né? Para um SUV com a carroceria dessa daí. E agora a Hyundai apresenta uma nova reestilização do Crenta, consertando esses dois erros aí. Então, primeiro nós vamos falar da parte estética, né? Que foi mudada. E logo após vamos falar da motorização e vamos trazer vários detalhes aqui para vocês. Bom, e como é uma reestilização, como eu sempre digo para vocês, né? O desenho das portas não foram mudados. Continua exatamente igual a essa geração que está na loja. E o que foi mudado então, Edilson? E eu vou dizer para você uma palavra bem popular no momento, né? Ele recebeu harmonização facial. É isso aí mesmo. E digo mais, ficou bonito. Ele ficou bonito tanto na dianteira quanto na traseira. Onde ele era exótico. E mostrando para vocês esse design aí, né? No vídeo, o que vocês acham? Será que eles acertaram agora de uma vez? Lembrando que nesse vídeo aqui eu não vou falar detalhes por detalhes, tá? Eu vou trazer aqui um vídeo técnico, né? Vou falar do projeto geral da motorização e vou encerrar o vídeo. Pois é, o design na dianteira que chama bastante atenção é o DRL, né? Pois ele é grandão na dianteira do SUV e tem uma fita de LED que percorre de um lado ao outro da dianteira. O desenho do para-choque dianteiro ficou mais quadrado e com um desenho mais modesto. E em conjunto com esse para-choque, a grade frontal também ficou maior e os faróis ficaram posicionados abaixo, né? Junto ao para-choque, em dois andares. Na parte de trás, ele segue as mesmas informações da dianteira, né? O DRL, ele é bem chamativo e percorre por toda a tampa do porta-malas. Toda a composição do desenho traseiro, inclusive o para-choque, também foram mudados. E ele parece até ser outro SUV, né? Comparando ele com a versão atual. E aí, será que essa frase vale aqui? De patinho feio ficou bonitão. Então segura aí que já já eu termino esse vídeo falando do projeto da motorização tem novidade. E quem sabe esse novo motor turbo virá para o Brasil. E continuando falando do que mudou no SUV, no interior ele também mudou, tá pessoal? E mudou para melhor. Agora aqui temos uma nova central multimídia que faz conjunto o seu design com painel de instrumentos. E aqui ele chama cluster digital, né? Ficou chique o negócio aqui. E cada uma das telas tem 10,25 polegadas. Além das duas telas, todo o desenho do interior mudou. E o SUV ficou mais requintado no seu interior. Eu já gostava do interior dele. Só que com essa nova reestilização, ele ficou mais luxuoso. Imagens do interior são poucas ainda, tá pessoal? A Hyundai da Índia divulga poucas imagens. Mas vamos seguindo e trazendo os detalhes para vocês. O que é chamativo também é o design dos bancos, né? Eles são bem desenhados e ficaram lindos no interior do SUV. Também a marca faz questão de apresentar um novo teto solar panorâmico que orna muito bem com esse interior. Agora passamos a falar com vocês sobre as motorizações, além de um novo motor turbo, também esperado uma versão híbrida. Mas nesse vídeo eu vou focar falando com vocês sobre a nova motorização turbo que foi projetada para essa reestilização e deve vir ao Brasil. O motor é um 4 cilindros 1.5 turbo gasolina e ele tem uma potência máxima de 160 cv de força e um torque máximo de 25,7 kgfm. A transmissão é automática DCT com 7 marchas. Bom, agora falando um pouco mais detalhadamente sobre esse projeto, a Hyundai apresenta a produção dele e a gente nota que ele tem bloco de ferro, né? Isso ajuda bastante. Como assim ajuda bastante, Edilson? Explica melhor pra mim. Ajuda sim pra você não comprar um veículo com motor descartável. E ainda no mesmo projeto ele tem duplo comando de válvulas com acionamento por corrente. Quem conhece já pode notar pelo vídeo aí. Dando as manutenções corretas, você tem um motor pra muito tempo. Eu vi alguns mecânicos do Brasil reclamando do motor, tudo em alumínio, dessa marca, da Hyundai, reclamando do motor 1.0 que não tem retífica e que infelizmente tem uns que nem quer pegar para arrumar mais. Porque é só trabalho e não tem lucro. E tempo é dinheiro, né? Em vez de estar perdendo tempo e dinheiro, ele poderia estar consertando outro veículo. Então, pessoal, não recebemos a confirmação dessa motorização que foi lançada recentemente junto com essa estilização ainda para o Brasil. Mas se vier para o Brasil, como eu acabei de mencionar pra vocês, é um ótimo projeto. Tem tudo pra dar certo. Mas o que sabemos é que a Hyundai vai trocar as motorizações do Creta aqui no Brasil. Pra poder ele ficar mais chamativo para as vendas, né? E também lançar uma versão tecnológica em questão de powertrain. Lançar novidade. E no caso, será uma versão híbrida. Essa versão reestilizada deve chegar ao Brasil a partir de 2025. Então, temos um ano e meio, dois anos aí, para que essa versão chegue aqui no Brasil. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Você gostou do meu trabalho? Deixa o joinha, ensinou a escrita. Aproveita pra se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Até luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E nós nos encontramos no próximo vídeo.